Paulo, vamos para a terceira luta, Wanderlei Silva contra Mike Van Arsdale. Wanderlei que é do Muay Thai, 1,82m, 93kg. Arsdale que é do Wrestling, 1,86m, 95kg. Já entra no caminho que leva ali ao tablado. Você vê o Wanderlei Silva passando aí o Wanderlei. Wanderlei que é da academia Shootbox. Ele tem o Muay Thai como a sua categoria principal. Também é lutador de Jiu-Jitsu, é vice-campeão do IVC 2. Chamada para o Mike Van Arsdale, vamos ouvir. Esse Arsdale, você já viu aí o locutor chamando, ele é campeão do IVC 4 e campeão da super luta do Ultimate Fighting 7. Ele é da Hammer House, a casa do martelo de McCollumann. É uma fera o Mike Van Arsdale e também é uma fera o brasileiro. Você vê o Arsdale aí no momento de concentração. E também é uma fera o brasileiro Wanderlei Silva do Paraná. É, realmente, Sérgio, são dois grandes atletas. Realmente é uma luta duríssima. O Wanderlei é um excelente guerreiro, fez uma luta excepcional com o Arthur Mariano. Foi interrompida pelo hábito, porque ele estava com um ferimento muito grande no supercílio. Mas ele queria continuar, mas realmente, o médico fez uma bela intervenção. E o Van Arsdale também é um outro grande guerreiro invicto até o momento. E promete ser uma luta muito dura. Realmente é uma luta difícil de dizer quem poderá sair campeão. É a luta que vai fechar nossa programação deste The Challenge International Vale Tudo Championship 6. O Sérgio está atirando aí, acredito que estava com óleo ou vaselina no corpo, o Wanderlei. Visto que o Van Arsdale é um grande lutador de Western. Ele devia estar com isso para dificultar as investidas e os agarrões do Van Arsdale. De calção preto brasileiro, o Wanderlei Silva. De calção branco, o americano de Iowa. Nos Estados Unidos, Iowa é um estado que fica no norte. Mike Van Arsdale. 1,86 para o americano, 33 anos. 1,82 para o brasileiro, 22 anos. Uma diferença de idade de 11 anos superior para o americano. Van Arsdale. É um momento de concentração do Wanderlei. Você vê que ele olha fixo ali para o córner do americano. O Wanderlei está no córner vermelho, o americano está no córner azul. Sérgio Batarelli está conversando ali. O que ele está vendo? Ele está conversando com o Rudimar, que é o técnico do Wanderlei. E tem grandes atletas aí do Paraná, como o Pelé, que é da sua academia. E outros atletas que até não apareceram até o momento. Nós já conhecemos o Rudimar há pelo menos uns 10 anos. Já fomos muito bem recepcionados por ele na ocasião. E tive chance de conhecer excelentes atletas dele, até treinar, lutar com atletas dele. Realmente é um... Academia chutebol. Chutebol é realmente um celeiro também de grandes atletas. É o Paraná formando bons lutadores. E você acompanhando as performances aqui no Sport TV. Os eventos de vale tudo. Estamos aguardando o início do combate entre Wanderlei Silva e Mike Van Arsdale. Forte também ao americano, hein? É muito forte e também muito bem condicionado fisicamente. Wanderlei tentou os golpes de direita. Wanderlei também está mais forte neste combate. Tem uma pegada muito firme. Boa direita colocada pelo Wanderlei. Olha aí, parece ter sentido ali o golpe. Tentou fugir, tentou escapar. O americano tenta acenturar. O brasileiro bota os braços por dentro. Tenta ajoelhado. O americano joga para o chão. O Borracha chamou a atenção ali como o wrestling, né? Como o wrestler. Ele tenta levar a luta para o chão para espremer. É a característica do americano que a gente destacou aqui. Justamente, Sérgio. Mas o Wanderlei está muito forte. Você vê que ele cai no chão por baixo e levanta com tudo. Está conseguindo arrancar as deias de cima dele. Tem alguém sangrando ali. Parece um americano, hein? É, acho que foi aquele golpe justíssimo que entrou logo aí no início do combate. Agora, até esta noite, até essa luta, né? Nesta noite tivemos já a vitória do Ebenezer em cima do Brandon Lee Hinkle. E depois a vitória do americano Chuck Liddell em cima do Pelé. Portanto, essa luta vai determinar aí esse desafio. Quem vence o Brasil e os Estados Unidos no vale todo no IVC 6 no desafio. O Vanderlei está bem no combate. Está conseguindo segurar bem as investidas do Van Asdeel. Agora ele foi para baixo, mas já conseguiu aí fazer uma boa guarda. Vamos ver se ele vai trabalhar bem agora a sua guarda e segurar um pouco o americano. Você vê que também já está com o supercílio aberto. O Vanderlei é o mesmo supercílio da luta que ele empatou. Aliás, na luta que ele perdeu e que foi paralisada e que o Borracha se referiu contra o Arthur Mariano. O mesmo supercílio esquerdo já deve ter um problema ali já crônico, né, Borracha? A pele ali, pelo tamanho do corte, a cicatrização, a pele fica mais fina e abre com mais facilidade. Tem muita gente que luta aí pelo tipo de pele que tem a vida inteira, não fica com cicatriz ou fica com a cicatriz e consegue não ter um problema crônico. Mas muitos lutadores, não só de vale tudo, mas principalmente no boxe também, acabam ficando com sequelas ali no supercílio e a cada combate o supercílio abre e não tem jeito. Por mais bem cicatrizado, por mais tempo, por mais cremes que se usem, né, dermatológicos, não adianta, não resolve. É o caso aí do Wanderlei, que tem o supercílio vulnerável. Abaixo do olho também ali um ferimento. É a cabeçada do americano Mike Van Der Zeele. São lutas de 30 minutos, de tempo máximo de duração. Tivemos apenas uma luta que teve que ir para a decisão por pontos, porque a Benezuela finalizou o ringo. O Pelé foi um guerreiro, um valente. Muita disposição do brasileiro, mas não foi suficiente. Pelé melhorando um pouquinho esse condicionamento físico, vai dar muito trabalho para os americanos aí nas lutas de vale tudo. Ele perdeu para o Chuck Little na decisão do juízo, uma decisão unânime. Quem eu estou achando um pouco mais, com menos corpo nesta luta é o Wanderlei. Ele estava mais forte da última vez que ele esteve aqui no Brasil lutando e parece que está um pouco mais magro. O Wanderlei se levanta, o americano tenta a planta do pé ali contra a barriga, escorregou o americano. Boa a joelhada do Wanderlei. O americano correu, usou as cordas, Wanderlei jogou para o chão, chute e final de combate. Vitória do brasileiro Wanderlei Silva. Num chute, uma pancada duríssima contra o americano Mike Van Asden. Daniel, deu o Brasil 2 a 1 do desafio no The Challenge VC6. Olha só, a joelhada, sentiu o americano, tentou correr, tentou se apoiar nas cordas, entrou um golpe de direita que derrubou. E aí chute na cabeça, final de combate. Realmente o Wanderlei muito bem, ele estava aí mostrando que era a sua noite, muito forte, com muita explosão. Conseguiu fazer prevalecer o seu jogo, foi realmente excelente. Olha essa esquerdinha que ele coloca em cima, Borracha. Ajoelhada, e agora a esquerda que vai entrar. Aliás, de esquerda, a direita que entrou por dentro. Vamos ter o braço erguido do brasileiro Wanderlei Silva. Pequeno problema aí, os seguranças entrarem em ação. Normal, o pessoal fica empolgado, de repente rola alguma briga. Batalha, ele vai erguer o braço do brasileiro. Aí o Mike Van Arsdale, custo bastante castigado. Atenção, um minutinho, um minutinho. Tinha uma brilhante luta. Mike Van Arsdale, Wanderlei Silva. Na minha opinião, os dois melhores lutadores do mundo na nossa cidade. Então vamos respeitar o Mike também. Acho que teve gente discutindo ali a capacidade técnica do Vasco. A gente não pode discutir, né? E aí, Wanderlei Silva. E com o braço erguido do brasileiro, estamos completando a nossa transmissão. Borracha, uma programação excepcional. Três grandes lutas. É, realmente, tivemos grandes combates. Vimos aí o Wanderlei retornando aí ao Vale Tudo. Ele estava parado desde a luta do Arthur. E foi um grande retorno. Vimos o Pelé também, que infelizmente não saiu bem contra o americano. Mas vamos ver aí a sua volta em breve. Com melhor condicionamento. E vimos aí o primeiro combate do Ebenezer, que também, mais um brasileiro que saiu vitorioso. Voltando também aos rings, com total sucesso. E tá aí, com essa imagem a gente encerra a programação com o cinturão de Wanderlei Silva. No desafio Brasil-Estas Unidos do International Vale Tudo Championship. Até a próxima semana. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão.